Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os amigos que curtem o meu canal. Pessoal, nós queremos aqui neste vídeo, é um vídeo rápido, não vamos demorar, queremos nesse vídeo poder responder algumas pessoas. Nós temos aqui perguntas importantes para responder. Talvez nesse vídeo não seja a pergunta que você espera, a resposta que você espera, mas há pessoas perguntando para nós por que a máquina não está esgotando a água e está ficando cheia de água, tem que tirar com a caneca. Então você que está perguntando aí, eu quero te mandar essa resposta. Você disse que a sua máquina entra água, bate, mas quando chega a hora de enxaguar, não enxagua. Então vamos mostrar para vocês aí algumas respostas. Então amigos, a resposta está bem pertinho. Nós vamos começar mostrando para vocês aqui, a princípio, como você vai descobrir se estamos falando verdadeiramente ou não. Exemplos. Sua máquina entra água, bate, na hora de jogar para enxaguar já para, não vai mais. É isso que você falou, né? Tudo bem, não continua, fica parada e não prossegue. Tudo bem, vamos dar a resposta para você. Primeiro passo, você pega, tira toda essa água de dentro da sua máquina, para você ter certeza do que eu estou falando. Tira a água com a caneca, um copinho, uma jarra, aí tira toda a água e liga ela de volta, coloca para funcionar. Fecha a tampa e coloca a sua máquina para funcionar. Coloca na posição centrifugar. Não coloca no lavar porque ela vai encher de novo, nem no enxágue porque ela pode encher de novo. Então coloca na posição centrifugar. Tudo bem? Você não vai ouvir aquele barulho que a bomba faz por 4 a 6 minutos, que é essa bomba aqui que faz o barulho que sai lá na mangueira cinza, né? Por 4 a 6 minutos. Tudo bem? Então você não vai poder colocar água. Coloca na posição centrifugar. Você vai pensar que ela ficou quieta, ela vai ficar quieta, porque ela não vai fazer barulho, porque quem está com defeito é já esta bomba, que é essa que faz aquele barulho, tchua, 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 né? Quando está jogando. Alguma faz tchau, 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 mas é a mesma coisa. Está dando tchau, tchau, não interessa, é a mesma coisa, tá ok? Então você faz o seguinte, você coloca na posição centrifugar e fica tranquilo aí do lado, por 4 ou 5 minutos, talvez até a 6, dependendo da máquina, certo? Aí ela vai começar a centrifugar, vai começar a girar o cesto. Aí você já começou a entender o meu vídeo. Você já começou a compreender que o meu vídeo não pode mentir, que é um compromisso que nós temos de fazer vídeos verdadeiros para não enganar as pessoas. É uma responsabilidade nossa que nós assumimos, não colocar vídeos mentirosos. Sim, conteúdos verdadeiros. Podem não ser bonitos, importantes, cheios de gracinha, mas é honesto. Está ok, galera? Então funciona assim. Ruiz honesto. Aqui é assim. Aí você vem aqui, você deita a sua máquina, coloca um tapetinho no chão, deita a sua máquina e entra embaixo dela e pega uma tomada lado e lado, tira a sua máquina da rede de luz, tira do rabicho da tomada, pega um... vem aqui, pega uma tomada, um fio e traz uma extensão aqui perto da máquina. Aí você faz isso aqui, tira esse fio, tá? Tira esse fio aqui da bomba, puxa para cá, tira este, puxa para cá, então não tem nenhum. Olha aí, olha a conexão aqui no querer. Perceba aí, tá? Aí você vai fazer o que eu vou fazer agora, tá ok? No instante. Então, amigos, você vai pegar um rabicho, não é o da máquina, é um outro fio, olha aqui, tá? O da máquina é aquele escuro ali, pretinho, ó, e esse aqui é um branco. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai colocar na extensão, essa aqui é uma extensão, não é a rede, não é o fio da máquina, tá? Coloca na extensão onde está o celular carregando aqui, tudo bem? Não tem nada a ver com o celular, tá? Cuida do que você está fazendo, só. Só falei que o celular está ali para vocês verem que tem mais coisa carregando aquela extensão, olha aí, aí você coloca, vai conectar nos fios da bomba amarela aqui, algumas é preta, mas a maioria é amarela, tá? Não importa a cor. Coloca um lá onde você tirou o fio, tá? Coloca um lá, e coloca o outro, do lado de cá. Talvez escute já um barulho, se ela estiver boa. Tá? Caiu o barulho, é esse barulho que eu falei, vou desligar, certo? Este é o barulho que ela vai fazer, a sua máquina vai fazer esse barulho. Isso é um barulho que ela faz para 4 até 6 minutos, quando vai jogar água. Tudo bem? Mas até aí você tirou a água com a mão, deitou a máquina, já puxou o fio da extensão da tomada, ligou a sua máquina na luz. Pode ver que a máquina não está na luz do fio dela, tá ali, ó. Esse fio aqui é o da máquina. Olha aí, sai lá de cima, tá? Tá no chão aí, ó. Jogadinho ali. E esse aqui você puxou da extensão, a máquina está fora da tomada. Tudo bem? Se você ouvir este barulho, então qual é o primeiro passo? É entender. Entender que não era a bomba da sua máquina que estava com problema. Tudo bem? Se fizer este barulho, é a bomba. Agora, se você chegar aqui, ligou os dois fios, digamos, ligou, eu não vou ligar, só vou assimilar. Ligou o fio, não fez nada, ou só fez... ou não fez nada, então é a bomba o problema. Mas para você certificar se o seu fio está bom, você pega este fio e liga ainda em outro aparelho para ver se está beleza. Se funcionar o outro aparelho, você vem de volta e liga aqui. Nada. Ou então só... Então não presta. Mas se você chegou aqui e ligou, escutou isso? Ó, vou ligar. Escutou isso? A bomba de saída da sua máquina está boa. Tá ok? Se não escutar nenhum barulho quando ligar ali, então a bomba não presta. Aí você vai... Você não precisa comprar tudo isso aqui, ó. Toda essa bombona aqui, ó. Você vai lá e compra o que eles chamam de corpinho. O corpo da bomba. Só o corpinho da bomba. É essa caixinha aqui, ó. Parte elétrica, que está cheia de fiozinho de cobre dentro. Eu vou mostrar uma para vocês aqui. Vou desligar aqui para parar o arulho. Você vai lá na loja e compra uma eletrobomba. Você pede só a parte elétrica. Eles vão te falar só o corpinho que é inteiro. Não. Fala, eu quero só o corpinho da bomba, porque esse plástico aqui não estraga, isso que é inteiro. Isso nunca danifica. É só se quebrar. Mas não quebra assim com conversa. Queima isso aqui só. A parte aqui elétrica, tá? No caso dessa aqui está na embalagem. É azul. Mas não importa a cor. Importa a voltagem. Tem que ser... Se a máquina é 110, você vai comprar 110. Se é 220, eu vou comprar 220. Olha aqui. Isso aqui é uma sacolinha. lojas fazendo assim, pessoal. Não vem em uma embalagem original, mas é uma bomba... Olha aí, ó. Tá? Eletrobomba... Eletrobomba universal. Quer dizer que você vai para a maioria das máquinas. Não é para todas, não, pessoal. Esse negócio de universal não é 100% garantido, porque na GE não dá certo. Tá? Esse negócio de bomba universal aqui não é verdade. É verdade. Para Consul, Brastemp, Electrolux, um monte. Mas não dá certo na GE. Não fica original na GE, não fica original na Mab, na Daco, também não. Mas Brastemp, Consul, Electrolux, Miller, beleza. Tá ok? Então você compra isso aqui e vem e troca a sua bomba ali. Tá? Pega a chave lá, tira ali, trocou. Tudo bem. Agora vamos dizer que o problema não era a bomba. A bomba funcionou. E quando você liga lá para entrar água, não funciona. Direto funciona. Você ligou direto da tomada, funcionou. Mas você pega... Agora está tirado aqui, né? Aí você pega e liga os fios dela mesmo. Digamos, está na tomada, está na centrifugação, na hora de centrifugar, ou enxaguar, não funciona. Então aí você vai precisar ter uma nova ideia. Usar um pouquinho agora de agilidade e habilidade. Você vai pegar um multiteste de preferência, um aparelhinho de teste é tão simples. Pegar daqui e vai seguir as cores dos fios. Aqui tem o fio azul, você segue esse fio azul aonde ele for. Ele vem para cá, vai seguir o fio azul até ali. Certo? Se até ali o fio azul está bom, daqui até aqui, com multiteste, não está quebrado. Até no olho dá para ver, mas se o multiteste ajuda mais. Não está quebrado, tudo bem. Mas você vê que tem fio azul que sobe lá para cima. É o mesmo. Em algum lugar, emenda. Não tem dois fios azul, um defende do outro. Um emenda no outro. Segue o fio azul aqui, meu amigo. Se aqui é azul, lá é azul, tem duas pontes? Não. Não interessa. Segue esse aqui também, azul, vai daqui até lá em cima na placa. Seguiu o azul, mas você sabe que só com o fio azul a máquina não funciona. Ela tem o marrom também, ou então qualquer outra cor. Você segue o outro fio agora. Se aqui ele não tem nenhum quebrado, eles costumam quebrar nessas presilhas onde é que prende no cesto. Acontece muito com a consul de quebrar na lateral do cesto. Presta atenção meus amigos técnicos, alunos do curso, vocês que estão fazendo o curso, fica atento. Hoje eu tirei para mostrar para vocês como resolver o problema. então você seguiu todo o fio azul, não tem nenhum quebrado, ainda tem que olhar dentro desses plugues aqui, gente. Porque às vezes quebra ali dentro quando o fio é fino. Esse aqui é grosso, mas tem algumas máquinas que é fino, quebra dentro do plugue, no jaquezinho aqui, quebra dentro e você não enxerga, porque ele não sai. Quebra só o fio, o plástico continua inteiro. Então você tem que dar uma tortadinha, forçar para ir para cá, ver se não está quebrado, até uma puxadinha às vezes, ver se não espiche. Aí se o azul estava tudo bem, então você passa para o outro lado, outra perna da bomba e vai de novo até onde estiver indo aquela cor de fio. Tá ok? Se não encontrou nada, você vai fazer a mesma coisa lá para cima e vai até encontrar. Porque se ela está acionando para centrifugar, não faz nada, a bomba não funciona. E quando você tira toda a água e põe para centrifugar e dali um tempo ela centrifuga, se você tirou água manual e ela centrifugar, então significa que o problema está ou na bomba ou nos fios. Se você vir que a bomba funcionou, então siga os fios por favor. Tá galera? Isso vale para os meus alunos, para o Marcos, para o Joesley, para o Silvério, para o seu Antônio do Chaxim, para os meus amigos lá de Humaitá, meu amigo Luiz de Humaitá, Amazonas, né? Então pessoal, todos os meus alunos, o Marcos Lara, essa galera toda, tem um punhado de alunos espalhados pelo Brasil fora, que Deus abençoe eles, mas então, fiquem atentos a esses vídeos, porque eu passo as informações corretas. Nenhum vídeo meu pode mentir, se eu encontrar um vídeo meu que está, alguma coisa não está verdadeira, eu vou excluir do YouTube, esse tal vídeo, tá ok? porque os meus vídeos tem que ser verdadeiros, beleza galera? Então aí não vai ficar dúvida, tá? Examine sempre nessas presilhas, tem bastante, até lá em cima tem, se não está quebrado, onde é que tem a presilha que faz o movimento, o fio balança, né? e de repente, vai que quebra, está centrifugando, está balançando, de repente, quebra, tá ok? Um abraço, muito obrigado por curtir o vídeo, se gostar, diga ok aí galera, e até o próximo, e faça um curso conosco, participe aí, entra aí, faz um curso com a gente, e aprenda a ser um técnico de verdade, para nunca passar vergonha, e poder fazer preço, e cobrar bem, porque você faz bem feito, um abraço, muito obrigado, logo nós volto, até mais, tchau, fui, bom final de semana,